Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luigi Felipe do canal de Tudo Pouco. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e de divulgar o vídeo. Hoje eu trago o Nighttime Rescue Buzz Lightyear, feito pela Asper. Aqui temos o Buzz, feito pela Asper. Ele vem com um cinto, mas não acende. O capacete dele é um verde transparente. Ele é articulado, ele se mexe, as pernas e os joelhos também são articulados. Ele não vem com uma mão, ele vem com esse super laser aqui. Ele vem com esse acessório que sai, a cabeça morre. E esse acessório aqui que ele vê, ele fala em inglês. Ele também não tem asas. Ele é assim, atrás, e não tem asas. E ele fala em inglês. Ele diz, é o infinito e além. Saudações, eu sou o Buzz Lightyear. Acho que foi, sei lá o que cadente. Acho que ele disse isso. Prepare-se, disparo de laser. Buzz Lightyear ao resgate. Foi o que ele disse. Ele foi feito, não sei o que ano ele foi feito, a caixa dele está aqui. Vem com uma história aqui, que vários da Asper vinham com uma história aqui. Aqui, que temos a caixa no lado de trás, do lado e da frente. E ele vem com laser, que tem uns efeitos diferentes. Tem esse, que como podem ver, é a distância. E quando você muda aqui, tem um zoom. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem um zoom. E ele também dispara, esse acessório que viveu, um brinquedo muito legal. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais.